Estamos de volta com o DF Record, o governador Ibanez Rocha e o empresário Paulo Otávio inauguraram hoje o segundo centro de ensino da primeira infância no Sol Nascente, confere. Dona Eunice foi conferir de perto onde o netinho de um ano vai estudar. Vai resolver muito, muito mesmo. A creche tem capacidade para atender até 364 crianças de 1 a 6 anos em dois turnos. A obra foi realizada em tempo recorde pela construtora Paulo Otávio, menos de 11 meses. O investimento privado foi de 8 milhões e meio de reais, graças a um acordo com o Ministério Público do DF, depois da construção do Shopping JK. Em fevereiro de 2020, a construtora já havia entregado a escola classe Juscelino Kubitschek, ao lado do novo centro de ensino da primeira infância, Sara Kubitschek. Um projeto bastante ousado, inovador, um projeto que foi feito pela própria Secretaria de Educação, pelas arquitetas da Secretaria e pensando na criança. Pensando na criança que tem que ter acesso à cadeira, ao banheiro, à cozinha. Então tudo está integrado nessa creche. A creche ocupa um lote de quase 5 mil metros quadrados, sendo 1.600 metros quadrados de área construída. São 10 salas de aula. No espaço, os alunos vão contar ainda com o painel catetinho, formado com azulejos, pelo artista plástico Wilson Romão. O governador Ibanez Rocha destacou que o governo quer levar cada vez mais desenvolvimento ao sol nascente. O governador afirmou que a prioridade é reduzir a fila de espera por uma vaga em creche em todo o DF. Nós temos hoje 17 creches em construção no Distrito Federal. Tem um projeto para serem construídos mais 16, além dessas 17, com as parcerias que a gente vem fazendo com o cartão creche, que também é muito importante, foi uma bela medida que nós adotamos. A gente espera zerar essas filas até o final do nosso mandato. Vai ser muito bom aqui, porque tem muitas creches aí que tem gente que é judeia, né, em tudo, maltrata. Aqui, tomara que aqui seja bem bom mesmo. Pois é, tomara, né? Tchau, tchau.